Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal 8 do 9, ontem 7 de setembro, trazendo aqui pra vocês a análise do Fiúza, né? Aquele jornalista que nós gostamos muito, eu sei que você gosta também, caso você queira assinar o Revista Oeste, ó, só entrar em contato com eles aqui, tá aqui do ladinho aqui, dá essa força aí, é o maior jornal, vai se tornar o maior jornal do Brasil, é o melhor, tem os melhores jornalistas, então eu indico aí pra galera que puder tá ajudando, né, a Revista Oeste a crescer ainda mais. Já deixa o seu likezão, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui em nosso canal, dá essa força, dá essa moralzinha aí pra gente e vamos juntos assistir mais um vídeo. Bom, tentando, é claro, fingir que não houve uma manifestação popular importante, mais uma, no centro da maior cidade do país, estão fingindo que não houve, minimizando, dizendo que foi de um segmento, etc. Mas eles sabem, né, porque não são burros, ou talvez não sejam tão burros, né? Porque você falar cidadões, você pode falar sem ser tão burro, pode ser só um ato falho do seu desleixo com o idioma e com o seu desleixo de tudo aquilo que você diz tomar conta e zelar, né? Agora, sabem muito bem que as pessoas foram às ruas porque as liberdades estão sendo atacadas. E qual é o grande problema, o maior problema, a maior dor de cabeça pra essa imprensa? Que finge que ainda é imprensa, mas não é mais. O grande problema é que esse assunto transbordou pro mundo. O grande problema é que hoje, 7 de setembro, o fato de que brasileiros foram de forma caudalosa às ruas para pedir liberdade na data de independência do país, isso é uma informação que roda o mundo. E aí vai lá o Globo e quer marcar essa posiçãozinha. Vai lá no Globo, o Globo quer dizer assim, Não, olha, nós estamos vendo que sim, realmente, talvez seja importante, eles talvez estejam sonhando que nesse Brasil de gabinete dê pra eles regularem, calibrarem um pouquinho essa censura pra não ficar tão ruim pra eles. É claro que assim não será, assim não vai ser. Dentro do gabinete você não vai resolver nada, do Brasil de gabinete. Mas ao mesmo tempo tentam marcar essa posição. Não, a gente quer que a censura não feche tanto, mas ao mesmo tempo a gente quer desqualificar as manifestações exatamente por isso. As manifestações que são exatamente por liberdade, exatamente pelo exercício da democracia e da legalidade, que está desaparecendo aos poucos no Brasil. E aí a gente vê esse triste, essa, eu já falei, tentam marcar uma posição patética de que o povo não existe. E aí, Ubinha, eu queria ver se a gente mostra manifestações no 7 de setembro de 2021 e 2022, onde o Brasil, mais uma vez, esse Brasil que quer liberdade, hein? É disso que a gente está falando. Ah, tem um que tem uma simpatia ideológica tal, tem outro que é simpatizante de um determinado líder político. Tem um determinado líder político que afirma, que lidera mais a luta por liberdade do que outros. Mas o que as pessoas querem é liberdade. Isso aí não é uma reunião partidária. Então, se você puder ir colocando, Ubinha, na tela, as manifestações, aí a gente está vendo 7 de setembro de 2021 em Brasília, caudaloso. Nessa época, só para os que não estão com a memória tão aguçada, eu quero lembrar o seguinte, nesta época já havia esse mesmíssimo discurso. Ou não noticiavam, ou botavam no pé da página, ou diziam que era manifestação partidária. Quando, em 2021, o país já tinha sérios problemas de liberdade de expressão, nesse caso, tendo a pandemia como pretexto. A pandemia foi usada como pretexto, era um momento muito grave de saúde pública, era um momento que ensejava uma série de cuidados. Mas isso foi usado, de forma absurda, bizarra, como pretexto para manipular liberdade de expressão, para impedir que determinadas pessoas falassem em redes sociais. E, evidentemente, quando explodiu essa manifestação absolutamente pacífica, sem nenhum sinal de sotaque partidário agressivo ou de semente fascista, eles não queriam nem saber. Essa mesma imprensa decadente, com suas agências, seus puxadinhos, seus dedos... Qual é o plural de dedos? Dedos duros? Dedos duros? Seus dedos duros, que passam a vida aí tentando projetar crime nos outros, colocar mordaça na boca dos outros. Essa imprensa já tinha esse mesmíssimo modus operandi. Ou não noticiava, ou dizia que era semente fascista. Aí a gente pode passar para 2022, Rubinho. Pausa! Ah, 2021 em São Paulo. A gente está mostrando essas coisas, a gente vai mostrando aí, a gente está mostrando essas cenas que são cenas de engarrafamento, né, Nívia? Era jogo da seleção. Jogo da seleção, ou engarrafamento, ou, enfim, alguma coisa assim, uma passeata por algum motivo obscuro. Assim, nunca, nunca foi, nas grandes manchetes do que era a grande imprensa, nunca foi manifestação popular, histórica e expressiva por liberdade e democracia. Nunca fizeram isso. A gente pode passar para 2022 agora. Aí. 7 de setembro, pode falar, Nívia. Filza, você sabe que, enquanto você estava falando, eu estava aqui fazendo uma pesquisa sobre o 7 de setembro em Brasília, hoje. E, por incrível que pareça, aqui se fala até sobre a umidade relativa do ar, sobre a ausência da primeira-dama, que as pessoas presentes destacaram o caráter plural do desfile de 7 de setembro em Brasília. E tem um aqui que me chama a atenção, né, porque não estão falando em números, a maioria não fala em números, né? Olha essa, maravilhosa. Agência Brasília, Festa da Independência reúne multidão na esplanada e diz que compareceram 30 mil pessoas. Ora, então 30 mil em Brasília e 45 mil aqui na Paulista? Quase a mesma coisa. Ué, mas por que não chamaram de multidão na Paulista? É. Que coisa curiosa. Podemos fazer até uma dupla exposição, né, assim, daquela multidão de Brasília e dos gatos pingados na Avenida Paulista, dos cidadões, né? A agência Brasília enxergou uma multidão na esplanada. Está aqui, ó, o Poder 360 diz que foram 20 mil. Mas, enfim, o que eu notei nas manchetes é que destacavam muito a pluralidade, a presença de membros do judiciário, mas falar de números é só do ato bolsonarista. Até porque o que a gente viu na Paulista se resume apenas a um ato bolsonarista. Nada mais que isso. Exato. Não tem relevância. Eles ficam nessa dúvida se é um ato bolsonarista, direitista, com pouca gente, ou se a quantidade de gente que tem é expressiva e denota o aparecimento do fascismo. Essa última imagem que a gente estava mostrando, em 2022, eu lembro que forças de segurança, na época, o governo não era o governo do PT, não era o governo do PT, em 2022. Então, forças de segurança, na época, disseram que seria necessário colocar snipers, snipers no alto dos prédios para evitar atos fascistas violentos. Ou seja, e esse tipo de informação fazia a festa das manchetes na época. Ou seja, eles pegavam, esfregavam as mãozinhas, a gente vai falar dessa expressão hoje, esfregavam as mãozinhas para dizer assim, oba, eu vou noticiar que precisa ter snipers no alto do prédio, porque essa multidão fascista, aí pode ser multidão, essa multidão fascista é capaz de tudo. E nessa sequência que nós vimos, 2021, em Brasília, acho que mostramos em São Paulo, 2022, mostramos em Brasília, aí está, em São Paulo, 2022, 2024, hoje, em São Paulo. O que nós vimos foram a gente que não desistiu de falar sobre o que os nossos olhos veem. O que foi visto foi uma quantidade exorbitante de pessoas que esses espíritos de porco tentam reduzir a pouquíssimos cidadões, como diz a companheira lá na TV Cultura. O que nós vimos foi paz? É difícil, hein? Juntar essa quantidade de gente. Ah, não, mas foi uma vez, porque naquele momento o clima, a questão climática ajudou, e o clima ajudou as pessoas estarem de bom humor. Tá bom, querido, só que foi... E várias outras aconteceram desse tamanho, mas estamos falando só do 7 de setembro, 2021, 2022, 2024, Brasília, São Paulo, e teve Rio também, etc. e tal. Todas essas manifestações, certamente, fora os picaretas da estatística, certamente, e visualmente e, obviamente, listáveis entre as maiores do país, não é porque eu quero, é porque eu vi e eu não estou gostando da ideia de entrar na onda cafajeste de Vima, vou fingir que não vi. Então, são manifestações das maiores da história desse país, a gente pode listar várias aí, diretas, impeachment, Collor, impeachment, Dilma, são manifestações de alta expressividade sem uma ocorrência de violência, o que é difícil, o que acontece até no Réveillon em Copacabana, que é um momento de congraçamento, de paz, de esperança, acontecem furtos, acontecem atos de problemas de segurança pública. Essas manifestações têm esse incômodo detalhe para os, como é que eu vou dizer, os retocadores da realidade histórica. Elas não provocam nenhum problema de agressão a alguém, de agressão a uma parte do patrimônio público ou privado. Então, companheiros, não dá mais para fingir que não acontece nem para colocar isso no rol de uma corrente política violenta, que é o que vocês dizem, tentam dizer, não pode haver violência quando a manifestação é absolutamente de harmonia e com clareza de propósitos. É por liberdade e por democracia. É isso aí. Bom, vamos dar sequência aí, Fiusa, no nosso tema? Vamos lá. Vamos dar sequência, mandando um abraço para a Adriana Reide, que hoje não pode estar. Aliás, olha, eu preciso agradecer. Vou fazer o papel que a nossa querida Adriana Reide sempre faz aqui, agradecendo a audiência. Só no canal da Revista Oeste temos, está aí, o apoio de Elon Musk. Eu acho que esse post é de ontem, anteontem. Eu recebi, sabe de quem, Fiusa? Está ali 3 de setembro, não é? É, 3 de setembro, não é? É o post original, o compartilhamento dele, ah, também 3 de setembro, perdão, estou enxergando mal, pessoal, desculpe. Eu recebi esse post, sabe de quem? Do nosso enviado ao Quinto dos Infernos, Joaquim Teixeira. Ah, foi ele que te mandou? Foi, ele me mandou pelo WhatsApp, porque ele está no Uruguai, né? Está, se auto-exilou no Uruguai e está ali atento às publicações do bilionário mimadinho, o Elon Musk. Então, está aí o apoio dele, através das bandeirinhas, dos emojis, né? Demonstrando o apoio. Eu vou ler em inglês. Em inglês? Vai traduzir? Já que a gente está no dia dos cidadões, eu vou ler em inglês e depois eu vou traduzir para o português. Então, o Elinho Mosca, que, segundo essa imprensa falida, é o representante da Internacional Fascista, Elon Musk, dizendo, né? Quatro dias antes, que no 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, as pessoas iriam marchar por liberdade, protestando contra abusos judiciais e defendendo liberdade de expressão. Isso é uma coisa óbvia, não apenas para Mr. Elon Musk, que essa imprensa decadente, tristemente decadente, tenta reduzir, por causa do carrinho do briefing que passa. Como é que a gente chama ele para continuar fingindo que ele é o inimigo da liberdade, que ele é o fascista, que os haraltos da liberdade e da democracia somos nós que mentimos, que fingimos que não vemos o povo, que fingimos que não vemos o atentado contra o ex-presidente americano, que gostamos do banimento de plataformas cerceando mais de 20 milhões de pessoas. Então, nós procuramos as palavrinhas. Como é que a gente tem que se dirigir? Como é que a gente tem que escrever naquelas que eram as páginas sagradas? Eu ouso dizer assim, os grandes veículos de comunicação, quando eles eram sérios, aquelas páginas tinham algo de sagrado, porque o que estava impresso ali, era na época da mídia impressa, ou o que estava veiculado na tela, era uma coisa que fazia parte de uma missão, de informar, de trazer a verdade, de trazer as coisas como elas são, como elas eram. Hoje, infelizmente, esse instrumento incrível dos veículos de comunicação, em boa parte, foi tomado de assalto por uma nova finalidade. Então, é isso, é criar vilões para detestar esses vilões fingindo que são os heróis, fingindo que o heroísmo é censura, fingindo que o heroísmo é você fazer vista grossa para povo, fazer vista grossa para assédio, tudo isso que a gente vai falar hoje aqui no programa. E o Elon Musk, que é alguém apenas como empresário, que você não pode tratar como um menino mimado, porque é só você olhar para o que ele já fez, é só você olhar para a consequência da sua trajetória e o impacto disso na tecnologia, na economia, na vida das pessoas, das sociedades, mas acham que o leitor é trouxa e ficam tratando esta pessoa como alguém que é um mimado, um idiosincrático, um temperamental apenas, que quer arrumar briguinha com fulano e com Beltrán e fingindo que na plataforma que ele representa e que está banida no Brasil, e nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso, é falsa a informação de que trata-se de um antro de uma determinada corrente política ou de um antro de práticas criminosas ou fascistas, ao contrário. Bom, pessoal, é isso aí, 7 de setembro passou, agora vamos ver como vai ser a reação no Senado, na Câmara dos Deputados no próprio STF para ver como vai cair esse 7 de setembro, lembrando que amanhã, dia 9, nós já teremos o pedido, a apresentação do pedido de impeachment, já aumentou o número de a petição de assinatura de deputados, senadores, tende a aumentar mais até amanhã porque muita gente decide na hora, né, em cima da hora, na verdade, já está decidido que só ia assinar em cima da hora, eu acredito que a gente vai alcançar o número necessário aí para fazer a petição, na verdade, não é o número necessário assim, questão de, ah, se tiver tantos pessoas pedindo, tantos deputados, tantos senadores pedindo, quer dizer que vai ser lido a petição, não é, né, infelizmente, mas é por hoje, hoje, não é pelos crimes cometidos, se fosse, já teria sido pautado lá atrás, né, não estaríamos aqui hoje, ninguém estaria aqui hoje debatendo isso, 7 de setembro de ontem, não seria como foi, mas, infelizmente, a batalha está tendo um novo recomeço, o povo já vem lutando com isso há muitos tempos, só que agora chegamos ao novo recomeço de novo, né, e vamos torcer aí, para que nós podemos vencer, para que nós possamos vencer essa guerra aí, que está difícil, cada dia que passa os caras lá avançam mais e o Senado ainda continua de joelhos, olha essa notícia aqui, assédio no governo do Barbudinho, recebeu duas denúncias por dia, rapaz, complicado, vamos ver esse aqui, bloqueio do Twitter, o nacionalismo da esquerda, é o último refúgio, cara, site da Oeste tem muita coisa boa aqui para a gente, Michael Schellenberg, do Twitter Files, Brasil é entrevistado pela Oeste, Marcel Van Raten, Eduardo Bolsonaro também, Bolsonaro defende exclusivo, apriás para os morais é ditador diz Bolsonaro, Gustavo Gaia é entrevistado por Oeste, muita gente, né, a narrativa do golpe foi uma farsa para justificar a perseguição política de Silas Malafaia, rapaz, o Silas Malafaia rasgou o verbo, querendo ou não, gostando dele ou não, eu vou ser sincero, eu não curto ele, mas, cara, é uma democracia, né, então eu tenho direito, a gente tem direito de gostar de pessoa X ou não, tem muita gente de direito aí que não gosta do atual candidato à prefeitura Fábio Massal, né, eu já gosto dele e eu não curto muito o Silas, mas estou gostando muito do que ele está fazendo, né, não vai me fazer gostar dele, mas a atitude que ele está tendo agora eu estou gostando bastante, está sendo bem corajoso. Nicolás Ferreira, deputado federal durante a manifestação desse sábado foi entrevistado também, vítima de morais pode ser, abre aspas, redenção de Pacheco de Esmagno Malta, pode não, se ele pautar, cara, pelo povo ele até tomaria o lugar do poderoso chefão, por mim, eu daria vaga para ele, tá, por mim eu daria ao Pacheco, sei que ele não teria a coragem de fazer o que está sendo feito, acho que nenhum mais teria a coragem de fazer o que está sendo feito após um ser empichado, né, mas ele se tornaria aí um herói da nação brasileira, o povo meio que esqueceria os malfeitos dele, né, vejo imagens exclusivas da manifestação do 7 de setembro na Avenida Paulista, segundo algumas pessoas da Rede Golobolo, né, tinha apenas 40 mil pessoas e na manifestação do Barbudinho tinha 30 mil pessoas, e se eu achar 30 mil pessoas ali, se no 7 de setembro do Barbudinho tinha 30 mil pessoas, vamos lá, se lá tinha 30 mil, aqui tinha 300 mil, mais assim, 40 mil é brincanagem, 40 mil aí é brincanagem, falar que tinha 30 mil no Barbudinho é mais brincanagem ainda, né, gente, vamos ficando por aqui, não é assinante oeste, e pode estar dando a força ao jornal, aqui, entra em contato com eles lá, é bem mais fácil por aqui, né, às vezes a pessoa pelo site, ela vai ter uma dificuldade, por aqui, meu irmão, ó, você já conversa com eles lá, já resolve tudo, tá tudo certo, ó,